Rodrigo é autônomo, tem pessoas da família como dependente. São muitos gastos por ano, como plano de saúde, dentistas. Nesta quinta, o programa para fazer a declaração do imposto de renda foi liberado no site da Receita Federal. E junto, vieram as dúvidas. As dúvidas de sempre, os dependentes, os informes de rendimento, as despesas dedutíveis e principalmente a burocracia do preenchimento dos formulários. Essas persistem e sempre são desafios a cada ano. Esse ano, não teve muita mudança. A novidade que a Receita Federal colocou para a gente na hora de fazer a declaração do imposto de renda é a inclusão do CPF para dependentes acima de 12 anos. O ano passado era acima de 14, esse ano acima de 12. E também colocaram opcional, a Receita Federal colocou opcional a informação do telefone e do e-mail do declarante. Rodrigo diz que sempre procura um contador e, mesmo assim, organiza os documentos durante o ano para não ter complicação. Eu considero o imposto de renda como uma tarefa mensal. Então, o arquivamento de documentos e o esclarecimento de dúvidas, muitas vezes, com um profissional qualificado, me ajuda a, quando chegar o momento oficial da declaração, tornar o processo mais leve possível. São obrigados a fazer a declaração todos aqueles que moraram no Brasil em 2016 que receberam, durante o ano, acima de R$ 28.559,70 e tiveram uma porcentagem desse valor recolhida em forma de imposto. Para quem trabalha de carteira assinada, bastou olhar no contra-cheque. Quem tem mais de R$ 301 mil na poupança, também tem que declarar. Quem não entregar a declaração até o dia 28 de abril, paga uma multa mínima de R$ 165,00, mas que pode ser bem maior, de acordo com o valor do imposto. Além disso, o CPF do contribuinte é bloqueado pela Receita Federal. A Receita Federal bloqueia o CPF da pessoa para não fazer transferência de imóveis e várias outras coisas que ele vai usar o CPF. Apesar do sistema da Receita estar liberado desde agora para o preenchimento do formulário, ele deve começar a ser enviado a partir do dia 2 de abril. As restituições começam a ser pagas em junho, ou seja, aquele dinheiro que a Receita devolve para o contribuinte que pagou mais imposto que deveria e comprovou isso nos documentos apresentados na declaração. Por isso, é importante pegar os recibos da forma certa. Presta atenção se tem o CPF do médico ou dentista e o valor correto da prestação de serviço.